Olá a todos e sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação e é por isso que todos os dias nós temos novidades quentinhas para você. Não fique de fora e não perca nenhuma delas. Se inscreva no nosso canal e nos ajude divulgando nossos vídeos usando suas redes sociais. E é claro, não se esquece de deixar o joinha e ativar o sininho. Todos sabemos que temperos deixam a comida bem mais saborosa dando aquele toque especial e sem falar no aroma. Essas iguarias são encontradas e utilizadas em todos os lugares do mundo, mas o que pouca gente sabe é que possuem diversos benefícios em cada uma delas. Já que a gente está falando de temperos, hoje escolhi um em específico para te mostrar como seu consumo pode ser extremamente bom para a sua saúde. Estou aqui para falar do manjericão, uma planta que possui propriedades tanto medicinais quanto culinária. Bastante presente na cozinha brasileira, o manjericão pode também representar um leque de benefícios para a nossa saúde. Então, vai deixando logo o like que vou te apresentar os 4 benefícios do manjericão. Primeiro, alivie os sintomas de gripe e resfriado. Não existe coisa pior que acordar com sintomas de uma gripe, estou certo? Pois é. Que tal contar com uma opção natural para diminuir todos os sintomas dessa doença? Mas chegar a folhas de manjericão é uma maneira eficaz de aliviar a coriza, espirros e a sensação de nariz entupido. A tosse e a dor de garganta também podem ser combatidas com o uso de chás ou gargarejos produzidos com manjericão. Segundo, reduz o estresse. Essa erva também é um ótimo aliado no combate ao estresse, um mal tão comum e que atinge muitas pessoas atualmente. O recomendado é mascar em torno de 10 folhas de manjericão até duas vezes ao dia. Os componentes presentes nelas produzem um efeito relaxante que ameniza os efeitos e as complicações que são oriundas do estresse. Terceiro, elimina pedras nos rins. O manjericão tem poderoso efeito no processo de funcionamento dos rins. Para melhorar o funcionamento do órgão é indicado o consumo de 6 folhas frescas com água em jejum. Para quem sofre de pedras nos rins é bom misturar suco com o feito de manjericão com mel e tomar a mistura diariamente durante aproximadamente 6 meses. O procedimento facilita muito a eliminação das pedras nos rins pela urina. A planta ainda é benéfica para a cura de diversos problemas urinários. Quarto, melhora a saúde bucal. Estudos apontam que o manjericão pode conter propriedades que combatem o mau hálito. Basta mastigar 3 a 4 folhas diariamente e todo esse processo vai te ajudar a combater o mau hálito. Viu como consumir o manjericão pode te trazer muitos benefícios? E aí, gostou da nossa dica? Quer receber mais dicas como essas? Então não se esquece de se inscrever no canal e deixar o joinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.